OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 5 Yanasandiparva Capítulo 90 Krishna visita Kunt Vaizampayana disse, Janardana, o castigador de inimigos, depois de seu encontro com Vidura, foi então à tarde até sua tia paterna. Prita. E vendo Krishna cujo semblante brilhava com a refugência do sol radiante chegar à sua residência, ela envolveu o pescoço dele com seus braços e começou a emitir suas lamentações recordando seus filhos. E a visão, depois de muito tempo, de Govinda da tribo de Vrishni, o companheiro daqueles filhos poderosos dela, as lágrimas de Prita fluíram rápido. E depois que Krishna, aquele principal dos guerreiros, tinha tomado seu assento tendo primeiro recebido os ritos de hospitalidade, Prita, com rosto abatido e voz sufocada com lágrimas se dirigiu a ele, dizendo, eles que, desde os seus primeiros anos sempre serviram seus superiores com reverência, eles que em amizade têm afeição uns pelos outros, eles que, privados fraudulentamente de seu reino foram para reclusão, embora dignos de viver no meio de amigos e servidores, eles, que tendo subjugado ira e alegria são devotados a Bramã, e sinceros em palavras, aqueles meus filhos que, abandonando o reino e alegria e deixando minha pessoa miserável para trás, foram para as florestas, arrancando as próprias raízes do meu coração, aqueles filhos ilustres de Pandu, ou Okechava, que têm suportado aflições embora não merecedores disso, como, pai, eles viveram na floresta profunda cheia de leões e tigres e elefantes. Privados em sua infância de seu pai, eles foram todos afetuosamente criados por mim. Como, também, eles viveram na floresta imensa, sem ver os seus pais. Desde a sua infância, ou Okechava, os Pandavas eram despertados de suas camas pela música de conchas e baterias e flautas. Que eles que enquanto em casa costumavam dormir em grandes câmaras suntuosas em cobertores macios e peles de veado ranco, e eram levantados de manhã pelo grunhido de elefantes, o relincho de corcéis, o barulho de rodas de carros e a música de conchas e pratos acompanhada pelas notas de flautas e liras, que, adorados de manhã cedo, com hinos de sons sagrados, proferidos por brâmanes, reverenciavam aqueles entre eles que mereciam tal culto com mantos e joias e ornamentos, e que eram abençoados com as bênçãos auspiciosas daqueles membros ilustres da classe regenerada, como um retorno pela homenagem que os últimos recebiam, que eles, ou Janardana, pudessem dormir nas florestas profundas ressoando com os gritos agudos e dissonantes de animais predadores mal pode ser crível, não merecedores como eles eram de tanta miséria. Como poderiam eles, ou o matador de Madu, que eram despertados de seus leitos pela música de pratos e baterias e conchas e flautas, com os acordes melífluos de cantoras e os louvores cantados por bardos e narradores profissionais, pai, como eles podiam ser despertados nas florestas profundas pelos gritos de bestas selvagens? Ele que é dotado de modéstia, é firme na verdade, com sentido sob controle e compaixão por todas as criaturas, ele que subjugou luxúria e malícia e sempre trilha o caminho dos justos, ele que habilmente carregou a responsabilidade pesada carregada por Angvarisha e Mandatri, e Ayati e Nausha e Baratedilipa e civil filho de Usinara e outros sábios reais de antigamente, ele que é dotado de um caráter e disposição excelentes, ele que está familiarizado com a virtude, e cuja destreza é irreprimível, ele que é digno de se tornar o monarca dos três mundos por sua posse de todas as habilidades, que é o principal de todos os curos legitimamente em relação à erudição e disposição, que é bonito e de braços fortes e que não tem inimigos, ó, como está aquele Yudhishtira de alma virtuosa, e de cor semelhante àquela do ouro puro. Ele que tem a força de dez mil elefantes e a velocidade do vento, ele que é poderoso e sempre colérico entre os filhos de Pandu, ele que sempre faz bem para seus irmãos e é, portanto, querido para eles todos, ele, ó o matador de Madu, que matou o Kishaka com todos os seus parentes, ele que é o matador dos crudavasas, de Idinva, e de Vaca, ele que em bravura é igual à Sacra, e em poder ao Deus do Vento, ele que é terrível, e em cólera igual ao próprio Madhava, ele que é o principal de todos os batedores, aquele colérico filho de Pandu e castigador de inimigos, que, reprimindo sua raiva, poder, impaciência, e controlando sua alma, é obediente às ordens de seu irmão mais velho, Fala para mim, ó o Janardana, conta-me como está aquele batedor de coragem imensurável, aquele Guimazena, que em aspecto também justifica seu nome, aquele Vrikudara que possui braços como massas, aquele segundo filho poderoso de Pandu, ó o Krishna, aquele Arjuna de dois braços que sempre se considera superior ao seu charade antigamente de mil braços, e que em uma esticada dispara quinhentas flechas, aquele filho de Pandu que no uso de armas é igual ao rei Cartavíria, em energia a Aditya, em restrição dos sentidos a um grande sábio, em perdão à terra, e em destreza ao próprio Indra, ele, por cuja bravura, ó o matador de Madhu, os curos entre todos os reis da terra obtiveram este império extenso, brilhante com refugência, ele cuja força de braços é sempre adorada pelos Pandavas, aquele filho de Pandu que é o principal de todos os guerreiros em carros e cuja destreza não pode ser frustrada, ele, de um confronto com quem em batalha nenhum inimigo jamais escapou com vida, ele, ó o Ashuta, que é um conquistador de todos, mas que não pode ser conquistado por ninguém, ele que é o refúgio dos Pandavas como vazava dos celestiais, como, ó o queixava, está aquele da Nanjaya agora, aquele teu irmão e amigo, Ele que é compassivo para com todas as criaturas, é dotado de modéstia e conhecedor de armas poderosas, é gentil e delicado e virtuoso, Ele que é querido para mim, aquele arqueiro poderoso Saadeva, aquele herói e ornamento de assembleias, Ele, ó o Krishna, que é jovem, é dedicado ao serviço de seus irmãos, e é familiarizado com virtude e lucro, cujos irmãos, ó o matador de Madhu, sempre elogiam a disposição daquele meu filho bem educado e de grande alma, fala-me, ó alto da tribo Vrishni, daquele heróico Saadeva, aquele principal dos guerreiros, aquele filho de Madri, que sempre serve submissamente aos seus irmãos mais velhos e a mim tão reverentemente. Ele que é delicado e jovem em idade, ele que é corajoso e bonito pessoalmente, aquele filho de Pandu que é querido para seus irmãos como também para todos, e que, de fato, é a própria vida deles embora ande com um corpo separado, ele que é familiarizado com vários modos de combate, ele que é dotado de grande força e é um arqueiro poderoso, fala-me, ó o Krishna, se aquele meu filho querido, Nákula, que foi criado no luxo, está agora bem em corpo e mente. Ó alto de armas poderosas, eu alguma vez verei de novo o meu Nákula, aquele poderoso guerreiro em carro, aquele jovem delicado criado em todo luxo e não merecedor de infortúnio? Vê, ó herói, eu estou viva hoje, eu mesma, que não podia conhecer paz por perder Nákula de vista pelo curto espaço de tempo tomado por um piscar de olhos. Mais do que todos os meus filhos, ó Janardana, a filha de Drupada é querida para mim. De nascimento nobre e possuidora de grande beleza, ela é dotada de todas as habilidades. Sincera em palavras, ela escolheu a companhia de seus maridos, abandonando-a de seus filhos. De fato, deixando seus filhos queridos para trás, ela seguiu os filhos de Pandu. Servida antigamente por uma grande comitiva de empregados, e adorada por seus maridos com todos os objetos de prazer, possuidora de todos os sinais e talentos auspiciosos, como, ó Ashuta, está aquela Drupada agora. Tendo cinco maridos heroicos, que são todos batedores de inimigos, e todos arqueiros poderosos, cada um igual a Agni e Energia, pai, o infortúnio contudo foi a sina da filha de Drupada. Eu não vi, por catorze longos anos, ó o castigador de inimigos, a princesa de Panchala, aquela minha nora, que tem sido uma vítima constante de ansiedade, por conta de seus filhos, a quem ela não viu por esse período. Quando a filha de Drupada dotada de semelhante disposição não desfruta de felicidade ininterrupta, parece, ó Govinda, que a felicidade que alguém desfruta nunca é o resultado de suas ações. Quando eu me lembro que Drupadi foi arrastada à força para a Assembleia, então nem Vibatsu nem Nubishira, nem Bhima, nem Nácula, nem Saadeva se torna um objeto de afeto para mim. Nunca antes uma dor mais pesada foi minha do que a que trespassou meu coração quando aquele canalha do Sazana, movido por cólera e cobiça, arrastou Drupadim, naquele momento em suas regras, e, portanto, vestida em uma única peça de roupa, a presença de seu sogro na Assembleia e a esposa ao olhar de todos os curros. É sabido que entre aqueles que estavam presentes, o rei Válica, Kripa, Somadatta, foram tomados pela angústia por causa dessa visão, mas de todos os presentes naquela Assembleia, é vidura a quem eu venero. Nem por erudição nem por riqueza uma pessoa se torna digna de homenagem. É somente por disposição que alguém se torna respeitável. Ó Krishna, dotado de grande inteligência e sabedoria profunda, o caráter do ilustre Vidura, como um ornamento, que ele usa, enfeita o mundo inteiro. Vaisampaiana continuou, cheia de alegria pela chegada de Govinda, e afligida pela tristeza, por causa de seus filhos, Prita deu expressão a todas as suas diversas angústias. E ela disse, Pode o jogo e a matança de veados, que, ó castigador de inimigos, ocuparam todos os reis maus de antigamente, ser uma ocupação agradável para os Pandavas. O pensamento consome, ó queixava, que sendo arrastada a presença de todos os curos em sua Assembleia pelos filhos de Dhritarashtra, insultos piores do que a morte foram feitos a Krishna. Oh castigador de inimigos, o banimento de meus filhos de sua capital e suas vagueações na selva, essas e outras várias angústias, oh Janardana, tem sido minhas. Nada poderia ser mais doloroso para mim ou para os meus próprios filhos, oh Madhava, do que eles terem que passar um período escondidos, fechados na casa de um estranho. Catorze anos completos se passaram desde o dia em que Dureldana primeiro exilou meus filhos. Se a tristeza é destrutiva dos resultados dos pecados, e felicidade é dependente dos resultados do mérito religioso, então parece que a felicidade ainda pode ser nossa depois de tanta tristeza. Eu nunca fiz nenhuma distinção entre os filhos de Dhritarashtra e os meus, no que diz respeito à afeição materna. Por essa verdade, oh Krishna, eu certamente te verei junto com os Pandavas, sair com segurança do conflito atual com seus inimigos mortos, e o reino recuperado por eles. Os próprios Pandavas cumpriram sua promessa com tal veracidade, aderido ao Dharma, que eles não podem ser derrotados por seus inimigos. Na questão das minhas tristezas atuais, no entanto, eu não culpo nem eu mesmo nem sou Yodhana, mas somente meu pai. Como um homem rico dando uma soma de dinheiro de presente, meu pai me deu para Kuntiboja. Enquanto eu era uma criança brincando com uma bola em minhas mãos, teu avô, oh Okechava, me deu para seu amigo, o ilustre Kuntiboja. Abandonada, oh Ocastigador de inimigos, pelo meu próprio pai, e meu sogro, e afligida por desgraças insuportáveis, que necessidade, oh Oma dava, há de eu estar viva. Na noite do nascimento de Saviazashin, no quarto de resguardo, uma voz invisível me disse, este teu filho conquistará o mundo inteiro, e sua fama alcançará os próprios céus. Matando os curos em uma grande batalha e recuperando o reino, teu filho Danajaya, com seus irmãos, realizará três sacrifícios formidáveis. Eu não duvido da verdade desse anúncio. Eu reverencio Dharma que sustenta a criação. Se Dharma não for um mito, então, oh O Krishna, tu sem dúvida realizarás tudo o que a voz invisível disse. Nem a perda de meu marido, oh Oma dava, nem perda de riqueza, nem nossa hostilidade com os curos alguma vez, infligiu tais dores dilacerantes em mim, como esta separação de meus filhos. Que paz meu coração pode conhecer, quando eu não vejo diante de mim, aquele manejador do Gandiva, Danajaya, aquele principal de todos os portadores de armas. Eu não tenho visto, por quatorze anos, oh Ogovinda, e o Dishitira, e Danajaya, e Vrikudara. Homens realizam os funerais daqueles que estão perdidos por muito tempo, tomando-os como mortos. Praticamente, oh Ojanardana, meus filhos estão todos mortos, para mim eu estou morta para eles. Diz-e para o virtuoso rei Udishitira, oh Oma dava, a tua virtude, oh O filho, está diminuindo diariamente. Age, portanto, de modo que o teu mérito religioso não diminua. Que vergonha para aqueles que vivem, oh Ojanardana, por dependerem de outros. Até a morte é melhor do que o sustento, obtido por meio de baixeza. Tu deves também dizer para Danajaya e para o sempre preparado Vrikudara. Chegou a hora daquele acontecimento em virtude do qual uma mulher Tshatriya cria um filho. Se vocês permitirem que o tempo passe sem terem realizado nada, então, embora no momento vocês sejam respeitados por todo o mundo, vocês estarão apenas fazendo o que será considerado desprezível. E se o desprezo tocá-los eu abandonarei vocês para sempre. Quando chega a hora, até a vida, que é tão preciosa, deve ser sacrificada. Oh O principal dos homens, tu deves também dizer para os filhos de Madri, que são sempre dedicados aos costumes Tshatriya, mais do que a própria vida, se esforcem para obter aqueles objetos de prazer obteníveis por meio de bravura, já que somente objetos ganhados por bravura podem satisfazer o coração de uma pessoa desejosa de viver segundo os costumes Tshatriya. Dirigindo-te para lá, Oh o poderosamente armado, diz aquele principal de todos os manejadores de armas, Arjuna o heróico filho de Pandu, trilha o caminho que for indicado para te por Trapadi. É sabido por ti, Oh o queixava, que quando excitados pela raiva, Bima e Arjuna, cada um como o próprio destruidor universal, podem matar os próprios deuses. Aquele foi um grande insulto oferecido a eles, isto é, que sua esposa Krishna sendo arrastada para a Assembleia tenha sido abordada em tais termos humilhantes por Dussazana e Karna. O próprio Dureudana insultou Bima de energia imensa na própria presença dos chefes Kuro. Eu estou certa de que ele colherá o fruto daquele comportamento, pois Vricudara, provocado por um inimigo, não conhece paz. De fato, uma vez provocado, Bima não esquece isso por um longo tempo, até aquele opressor de inimigos exterminar o inimigo e seus aliados. A perda do reino não me afligiu, a derrota nos dados não me afligiu. Que a ilustre e bela princesa de Panchala tenha sido arrastada à Assembleia enquanto vestida em uma única peça de roupa obrigada a ouvir palavras amargas me afligiu muito. O que, Oh Krishna, poderia ser uma aflição maior para mim? Pai, sempre dedicada aos costumes Kshatriya e dotada de grande beleza, a princesa, enquanto indisposta, sofreu aquele tratamento cruel, e embora tivesse protetores poderosos, estava então tão desamparada como se não tivesse ninguém. Oh Matador de Madhu, tendo-te aquela principal de todas as pessoas poderosas, Rama, e aquele poderoso guerreiro em carro pra Diúna como meus protetores e de meus filhos e tendo, Oh o principal dos homens, meus filhos os invencíveis Bima e Vijaya, que não recuam ambos vivos, que eu ainda tenha que suportar tal aflição é estranho sem dúvida. Vai Zampaiana continuou, assim abordado por ela, Sauri, o amigo de Parta, então consolou sua tia paterna, Vrita, tomada de angústia por conta de seus filhos. E Vasudeva disse, que mulher existe, Oh o tia, no mundo, que seja como tu. Oh o filha do rei Surazena, tu foste, por casamento, admitida na linhagem de Ajamida. De nascimento nobre e altamente casada, tu és como um lótus transplantado de um lago imenso para outro. Dotada de toda prosperidade e grande ventura, tu foste adorada por teu marido. Esposa de herói, tu além disso deste a luz filhos heroicos. Possuidora de todas as virtudes, e dotada de grande sabedoria, cabe a te tolerar com paciência a ambas. Felicidade e tristeza. Vencendo torpor e langor, e ira e alegria, e fome e sede, e frio e calor, teus filhos estão sempre no desfrute daquela felicidade que, como heróis, deve ser deles. Dotados de grande esforço e grande poder, teus filhos, sem ligarem para os confortos deriváveis dos sentidos, como os que satisfazem somente os inferiores e os vis, sempre buscam aquela felicidade a qual como heróis eles devem. Nem eles estão satisfeitos, como homens mesquinhos que têm desejos inferiores. Aqueles que são sábios, desfrutam ou sofrem o mesmo de qualquer coisa agradável ou sofrível. De fato, pessoas comuns, apegadas aos confortos que satisfazem os inferiores e os vis, desejam o estado uniforme de embotamento, sem excitamentos de nenhum tipo. Aqueles, no entanto, que são superiores, desejam o mais agudo sofrimento humano, ou o mais elevado de todos os prazeres que é dado ao homem. Os sábios sempre se deleitam em extremos. Eles não encontram prazer no meio, eles consideram o extremo como felicidade, enquanto aquilo que se encontra no meio é considerado por eles como tristeza. Os Pandavas com Krishna te saúdam através de mim. Descrevendo a si mesmos como estando bem, eles perguntaram pelo teu bem-estar. Tu logo os verás se tornarem os senhores do mundo inteiro, com seus inimigos mortos, e eles mesmos investidos com prosperidade. Assim consolada por Krishna, Kunt, aflita com tristeza por causa de seus filhos, mas logo dissipando a ignorância causada por sua perda temporária de compreensão, respondeu para Janardana, dizendo, o que quer que, ou de braços fortes, tu, ou matador de Madhu, consideres apropriado para ser feito, que isso seja feito sem sacrificar a retidão, ou castigador de inimigos, e sem a menor fraude. Eu sei, oh Krishna, qual é o poder da tua verdade e da tua linhagem. Eu conheço também qual discernimento e qual destreza tu trazes para apoiar a realização de qualquer coisa que interesse aos teus amigos. Em nossa família, tu és a própria virtude, tu és verdade, e tu és a encarnação das austeridades ascéticas. Tu és o grandioso Brahma, e tudo se apoia em ti. O que, portanto, tu disseste deve ser verdade. Vai Zampaiana continuou, despedindo-se dela e respeitosamente andando em volta dela, govinda de braços poderosos, então partiu para a mansão de Durebana. Capítulo 91 Recusa a comida de Durebana. Janta apenas com vidura. Vai Zampaiana disse, Com a permissão de Prita e tendo andado em volta dela, o castigador de inimigos, govinda, também chamado Sauri, foi para o palácio de Durebana, que era suprido com grande abundância, adornado com assentos belos, e semelhante à residência do próprio Purandara. Não obstruído pelos oficiais em serviço, aquele herói de grande renome, cruzou três pátios espaçosos em sucessão, e então entrou naquela mansão parecida com uma massa de nuvens, alta como o topo de uma colina, e brilhante em esplendor. E lá ele viu o filho de Dhritarashtra de braços forte sentado em seu trono no meio de mil reis e cercado por todos os curros. E ele também viu lá do Sazana e Karna e Sakune, o filho de Suvala, sentados em seus respectivos assentos ao lado de Durebana. E após aquele filho da linhagem de Dazar a entrar na corte, o filho de Dhritarashtra de grande fama, se levantou de seu assento com seus conselheiros para honrar o matador de Madu. E queixava então o saldou os filhos de Dhritarashtra e todos os seus conselheiros, como também os reis que estavam presentes lá, segundo as suas respectivas idades. E a shiuta da tribo de Vrishni então tomou seu lugar em um assento belo feito de ouro e coberto com um tapete bordado com ouro. E o rei Kuro então ofereceu para Janardana uma vaca, e mel e coalhos de água, e colocou a seu serviço palácios e mansões e o reino inteiro. E então os cauravas, com todos os reis lá presentes, reverenciaram Govinda em seu assento e parecendo o próprio sol em esplendor. O culto estando terminado, o rei Duryodhana convidou a ele da tribo de Vrishni, aquele principal dos vitoriosos, para comer em sua casa. Queixava, no entanto não aceitou o convite. O rei Kuro Duryodhana sentado no meio dos curos, em uma voz amável, mas com fraude espreitando atrás de suas palavras, olhando para a carna, e se dirigindo a Queixava, então disse, Por que, oh Janardana, tu não aceitas os diversos tipos de guarias e bebidas, mantos e camas que foram todos preparados e mantidos prontos para ti? Tu concedeste ajuda para ambos os lados, tu estás engajado no bem de ambos os partidos. Tu és, além disso, o principal dos parentes de Dhritarashtra e muito amado por ele. Tu, oh Govinda, também conheces completamente religião e lucro, e todas as coisas em detalhes. Eu, portanto, desejo saber, oh o portador do disco e da massa, qual é a verdadeira razão dessa tua recusa. Vai Zampaiana continuou, Govinda de grande alma, de olhos como folhas de lótus, então erguendo seu poderoso braço direito, e em uma voz profunda como a das nuvens, respondeu ao rei em palavras excelentes repletas de razões, palavras que eram claras, distintas, corretamente pronunciadas, e sem uma única letra suprimida, dizendo, enviados, oh o rei, comem e aceitam a duração somente depois do sucesso de suas missões. Portanto, oh o Bharata, depois que a minha missão se tornar bem-sucedida, tu poderás entreter a mim e aos meus servidores. Assim respondido, o filho de Dhritarashtra falou novamente para Janardana, não cabe a ti, oh o queixava, se comportar conosco dessa maneira. Tu te tornes bem-sucedido ou frustrado, nós estamos nos esforçando para te agradar, oh o matador de Madhu, por causa do teu relacionamento conosco. Parece, no entanto, que todos os nossos esforços, oh o tu da linhagem de Dasara, são inúteis. Nem nós vemos a razão, oh o matador de Madhu, pela qual, oh o principal dos homens, tu não aceitas o culto oferecido por nós por amor e amizade. Contigo, oh o Govinda, nós não temos hostilidade, nenhuma guerra. Portanto, após reflexão, parecerá para ti que palavras tais como essas não te ficam bem. Vaisampayana continuou, assim abordado pelo rei, Janardana da linhagem de Dasara, lançando seus olhos no filho de Dhritarashtra e em seus conselheiros, respondeu, dizendo, nem por desejo, nem por ira, nem por malícia, nem por lucro, nem por argumentação, nem por tentação eu abandonaria a virtude. Uma pessoa aceita a comida de outra quando ela está em infortúnio. No momento, no entanto, oh o rei, tu não inspiras amor em mim por meio de nenhuma ação tua, nem eu estou mergulhado em infortúnio. Sem nenhum motivo, oh o rei, tu odeias, desde o momento de seu nascimento, os teus irmãos queridos e amáveis, os Pandavas, dotados de todas as virtudes. Esse teu ódio irracional pelos filhos de Prita não te fica bem. Os filhos de Pandu são todos dedicados à virtude. Quem, de fato, pode fazer a eles a menor injúria? Aquele que odeia a eles odeia a mim, aquele que os ama, ama a mim. Saibas que os Pandavas virtuosos e eu temos só uma alma em comum. Aquele que, seguindo os impulsos da luxúria e ira, e por escuridão de alma, odeia e procura ferir alguém que é possuidor de todas as boas qualidades, é considerado como o mais vil dos homens. Aquele infeliz colérico de alma descontrolada que, por ignorância e avareza odeia seus parentes, dotados de todas as qualidades auspiciosas, nunca pode desfrutar de sua prosperidade por muito tempo. Aquele, por outro lado que, por bons préstimos conquista o apoio de pessoas, dotadas de boas qualidades, mesmo que ele tenha aversão por elas dentro de seu coração, desfruta de prosperidade e fama para sempre. Maculado pela maldade, todo esse alimento, portanto, não é digno de ser comido por mim. Só o alimento fornecido por vidura deve, eu penso, ser comido por mim. Tendo dito isso para Duriodana que era sempre incapaz de tolerar qualquer coisa contra seus próprios desejos, queixava de armas poderosas, então o saiu do palácio resplandecente do filho de Dhritarashtra. E Vasudeva de grande alma de braços fortes, saindo daquela mansão, dirigiu seus passos para a residência do ilustre Vidura. E, enquanto aquele poderosamente armado permaneceu dentro da residência de Vidura, para lá foram até ele Drona, e Kripa, e Bisma, e Válica, e muitos dos Kauravas. E os Kauravas que foram lá se dirigiram a Madhava, o matador heróico de Madhu, dizendo, Alto da tribo de Vrishni, nós colocamos à tua disposição nossas casas com toda a riqueza dentro delas. O matador de Madhu, de energia imensa, respondeu a eles dizendo, Vocês podem ir, eu estou muito honrado por essas suas ofertas. E depois que os Kouros tinham ido embora, Vidura com grande cuidado entreteve, aquele herói invencível da linhagem de Dasara com todos os objetos de desejo. E Kunt então colocou à frente do ilustre queixava comida pura e saborosa em abundância. Com ela o matador de Madhu primeiro gratificou os brahmanes. De fato, daquela comida ele deu primeiro uma porção, junto com muita riqueza, para diversos brahmanes familiarizados com os Vedas, e então para seus atendentes, como vazava no meio dos marutas, ele jantou o que restou da comida limpa e saborosa fornecida por Vidura.